É do UML já, e então Wilson Kinder, presidente do UML já É do movimento, legaliza já Aí é o presidente, cede E aí Kinder Eu vou nessa demora Acho que os anos virão se passar Com aquela certeza Que teremos no olho A valente a ideia De sairmos do poço Da garganta no poço Na voz de um cantador E virá como guerra A terceira mensagem Na cabeça do homem E então Kinder A coração demora Que Kinder É a Jamaica e o UML já junto Eu falei que a ideia De sairmos do poço Da garganta no poço Na voz de um cantador Da garganta no poço Que a ideia De sairmos do poço De sairmos do poço Da garganta no poço É o novo bar do Wilson Kinder Apaixonado e faz aço por Recife 2019 Ha ha É Da garganta no poço De sairmos do poço De sairmos do poço